Olá galerinha, estou com uma cliente aqui na cidade de Goals, que fica no estado de Burgenland. Ela me pediu para levar ela a um padeiro, uma pessoa que faz arte com açúcar. E tem uma padaria muito famosa que vem de Fantásticos Doces, que chama Luntzer, L-U-N-Z-E-R, Luntzer. E a família toda já há mais de 80 anos trabalha como padeiros. E essa família se especializou em fazer estátuas de açúcar. E eles ganharam mais de 200 medalhas internacionais. Aqui é um pouquinho do mini-museu, olha só os detalhes das obras de arte. Isso aqui tudo é açúcar, as uvas, a árvore, as flores, os peixes, aqui tem um pequeno aquário. Tudo feito de açúcar. E ali no fundo tem um pequeno móvelzinho com as medalhas. Olha só os prêmios que eles já ganharam. Depois eu vou colocar o endereço, mas só para ver direitinho. A família conhecida como Luntzer fica na cidade de Goels. Vale a pena visitar, hein? Coisa incrível. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.